Fala galera, tudo jóia? Bem-vindos ao meu canal André Demarque Television Bora lá para mais uma matéria gostosa, uma matéria interessante, legal Bora lá então? Então vamos puxar a vinheta, bora lá! Seria possível fazer viagens no tempo para o futuro ou para o passado? Para começarmos há várias implicações na física para tal feito Como por exemplo o tempo O tempo é uma matemática criada por nós seres humanos Para ser usada e aplicada em nossa realidade aqui no nosso planeta Terra Já a realidade do nosso universo, planetas, estrelas, galáxias Eles não sabem o que é tempo Será que existe um tempo por lá? O professor de filosofia Bradford School já defende que o tempo Faz parte do tecido espaço temporal do universo Ou seja, que passado, presente e futuro coexistam entre si Bradford também cita Que pode ser possível o presente, passado e futuro Coexistirem em outras dimensões Já o grande físico alemão Albert Einstein, com sua grandiosa teoria da relatividade Já propõe que seria sim possível uma viagem para o tempo Especificamente para o futuro Albert Einstein propõe a seguinte maneira de se fazer uma viagem no tempo Seria uma nave capaz de suportar a velocidade da luz ou mais Para você ter a noção da velocidade da luz Vamos seguir este exemplo Um ano viajando na velocidade da luz Você atingiria percorridos 9,5 trilhões de quilômetros no universo A partir deste exemplo, você teria um cálculo para todas as suas equações Temos também as teorias do grande físico Stephen Hawking Que aborda a teoria do buraco negro e dos buracos de ninhota Os famosos wormholes Vamos falar mais um pouco disso já Já Stephen Hawking defende que no universo Há vários buracos de minhoca Ou sejam, atalhos, né? Os wormholes O que seriam esses atalhos? Como exemplo, pegaríamos uma nave viajando a velocidade da luz pelo universo Ok? A partir de um ponto até outro Seguindo uma reta, uma curvatura E agora pegamos essa reta e essa curvatura a dobramos, né? Formando dois paralelos, um embaixo e um em cima Esta nave atravessaria entre esses paralelos Chegando assim ao local bem mais rápido do que de outra maneira da viagem É isso aí galera, tudo isso é possível sim, realmente Mas tem mais implicações nisso Um exemplo Você viajar para o futuro Você iria encontrar o seu outro eu mais velho? Ou se viajar para o passado, o seu outro eu mais novo? O que seria isso? Você estaria clonando o seu corpo? Você estaria vendo o seu clone mais velho? O seu clone mais novo? Mais uma implicação interessante na viagem do tempo O paradoxo dos gêmeos O que seria o paradoxo dos gêmeos? Vamos lá? Como um exemplo pessoal, eu vou viajar agora 7 anos luz pelo universo Para mim a viagem de ida vai ser de 14 anos E a viagem de volta vai ser também de 14 anos Totalizando 28 anos Agora meu irmão que ficou aqui na terra Para ele vai passar 16 anos de ida E 16 anos da minha volta Totalizando 32 anos Então o que aconteceu? Quando eu voltei para a terra Meu irmão ficou 4 anos mais velho E isso seria motivo da deturpação e dilatação do espaço-tempo Como vocês podem perceber galera Ainda há várias discrepâncias A serem resolvidas nessa grande solução Para a viagem no tempo Bom, é isso aí pessoal Até agora estamos falando da viagem no tempo Com naves na velocidade da luz E como seria propriamente dito Uma máquina do tempo Como seria a máquina do tempo De acordo com o Mark Raineyball Do journal Portfolio Management Máquinas do tempo são impossíveis de serem construídas Já o grande escritor A.G.J. Wills Que em 1885 lançou o primeiro filme da Máquina do Tempo Um grande sucesso Que foi relançado em outras décadas atuais Retrata na possível construção e criação de uma máquina do tempo Mas seria possível esse tal deslocamento? Seria possível o ser humano construir uma máquina dessa? Capaz de nos transportar para o passado ou para o futuro? Já o grande físico Stephen Hopkins Aborda no seu livro O Universo numa casca de nós Como seria feito uma máquina do tempo Uma possível máquina do tempo E é bem interessante Vou deixar o link aqui O nome do livro Para vocês lerem Para se aprofundarem mais nesse assunto Da construção de uma máquina do tempo Ele aborda de uma forma bem legal, galera Uma forma ilustrativa Usando uma locomotiva Em forma de oito Bom, é isso aí, galera Espero então que vocês estejam curtindo mais essa matéria aqui no meu canal Mais esse resumo legal aí Qualquer conotação Qualquer matéria que vocês queiram É só mandar um e-mail aqui para mim Que está aqui embaixo AndréDemarca.gmail.com E é isso aí Bora para a próxima matéria, né? Fui! Fui!